Galera, é o seguinte... Desculpe, seu Antônio, seu Antônio tem um passo bom, porque a gente mediu agorinha... Mala, deu os seis metros que ele falou e... E deu certinho, só que ele ainda botou um palma mais... Rapaz, esse teu... Como foi, seu Antônio? É assim, ó. Botou assim, assim, assim... Certinho, rapaz. Deu seis metros de calha. Deu seis metros, rapaz. E tela? Tela, o que é que vocês já acham de colocar? Porque, vê... As galinhas estão aqui, elas pulam. O que é que vocês acham de a gente colocar uma tela aqui, na altura daqui, vem andando... Seguindo. Uma tela de ferro, né? É. Seguindo e... É melhor, é melhor, é melhor. É melhor, é melhor, é melhor, é melhor que não entra o dedo da pessoa. É só aí, o dedo medir. Vai entrar só o dedinho? É. Paga isso do teu dedinho, ó. Do meu dedo? Do meu dedo de criança. Mas beleza. Galera, a gente vai medir aqui. Vamos continuar que está correndo. E família, vamos embora ali que a gente vai comprar umas calhas, né? Né, senhor Antônio? Bicho, olha que eu encontro aqui vindo. Vê que molejo. Olha para ali, que estilo. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Deixa eu falar com ele. Sabe quem é esse, senhor Antônio? Ei, bau. É, senhor Antônio não gosta muito do brau. Bora, brau. E aí? E aí, bicho. Na fé. Na fé. Tu é um titânio, cara. E aí, Paulo. E aí, para onde não? Entra aí, que a gente vai ali. Entra aí. É aqui, ó. Aqui na janela. Tem um negócio que puxa. Vê aí. Puxa aí. Sabe onde é que o pai está? Hum. Lá na Paraíba. Eita. Viajou. Eita. Pode ser, irmão. Viajou. Ei, estou precisando de tu, viz. Bora. Vamos ver. Estou precisando de tu. Uma nova vaca aí, mano. Tu é endoiável, hein. Tu fizesse o quê? Foi uma nova. Estou indo adiar, mano. Uma música nova. Não, música não. Não, um vídeo massa, mano. Foi mesmo, mano. Bora simbora. O que for para bolar, a gente faz. Vamos simbora, galera. Vou ali com o Brau, que senão ele some. Galera, vou dizer a vocês, viu, velho. É um grande... É uma satisfação. Estou aqui, vim de volta e não importa. Estou arrepiando e sou titânio. O caminho é chegado. Daquele belo espaço, minha família. Tomo banho na água fria. Para você perceber e amar e poder continuar. Sabe só como é a palavra certa. Pode estar onde for, não é errada. Estou aqui, não embala. O segredo, já sonhei. Já me acordei. Seja o que Deus quiser. Aquele belo papel. Para você sacar. Aqui estou. É melhor. Ser preciso. É melhor fazer recuar. Eu acho que o meu instinto é melhor. Eu relaxar. Olho para o lado. Fico içado no céu. Representando a Deus. Quaterão, meu papel. É. É. Cansei. Como é? Como é? Estou cansado. Vai ter, vai ter, vai ter. Ei, seu Antônio. Manda um aí, seu Antônio. Manda um. Vê. Manda um aí. Um rap. Eu sou bonito. Sou sermoso. Sou carinhoso. Sou bonito. Gostoso. Ainda mando um avião para você. O meu central. Ah. Eita. Se caralho. Eu sou bonito. Sou gostoso. Ainda mando para... O que é que você vai chorar, mano? É como botando um guete, mano. Ficar acertado para o cara, mano. Eu vou dizer a vocês. Essa obra... Hein, seu Antônio? Olha aí. Olha quem está aqui na obra também. Olha lá. Essa é retalhada. É tirinha. Eu vim aqui de volta. Pode estar onde for. Abrir as portas. Pedir a chave do portal. O brau. Está arrepiando do paranormal. Pra você consagrar. Pode estar onde for. E orar. E amar. E chegar. Ami, Maria. Pra você perceber. E atender. Aquele belo espelho. Vai ver. Mano, mano. Vem cá. Olha. Dio, Dio. Dio. Sai do boco já, Dio. O de baixo vermelho. Vem. Eu tenho o zap dele aqui. Galera, a gente vai fazer ali um desenho. Onde está aquela bola ali para baixo. Está vendo? E vai fazer outro desenho aqui. Onde está. A gente vai mudar aqui. Em vez de ser o esporte. Não, eu vou deixar o esporte ali. Eu só vou mudar aqui o Brasil. Vou fazer uma outra resenha. Ele não gosta do nome cowboy. Vou fazer alguma coisa ele com chapéu. Alguma resenha eu vou fazer com o brau aqui. Então, galera. Olha. O brau, senhor Antônio. Está todo vapor aqui, velho. Isso é o titânio? Isso é o titânio? O nome desse suco aí que está tomando? É. Titânio? Tem líquido. Titânio em líquido, cara. Pode cair, meu amor. Aí está sujo, pô. Não presta mais não. Mas o quê? Sou do lixo, meu irmão. Tem moleque para ir, mano. Tem moleque para ir. Moleque para ir. De mãozinha. Mano. Mano. Isso foi de três meses, mano. Está aí. Isso foi de três anos, né? Está aí. Ele para em casa, né, velho? Ele para em casa, né, velho? Mas nós velho da manhã, velho. É como que faz pai, né, velho? Como que faz pai? Apareceu, meu filho, brau. Dei, pai. Olha essa, meu filho. Me dá boa, né? Olha essa, meu filho. Não tem nenhum... Nem o piranha tem um copo que faz para tomar. É verdade. Aí passa logo a fuma, a fuma. Chorei, chorei, mano. Por quê, pai? Porque tem lá, meu filho. Nós vivemos de rico, meu filho. É meu, pai. Mas como não, meu filho, brau. Quer não, pai. Só fuma, porque isso é eu, pai. Foi desbombado, pai. Ficava pó, pai. Não chegava por aí, pai. Ficava do quê? Chegava um esmoleu para pedir um esmoleu em casa. Eu dizia, meu irmão, velho. Não, cara, de boca para fora, né? Boca para fora. Tomadinho, né? Você acha o que eu dizia? Paga o chuma? Pega em carne? Dou não. Vamos ali, mas eu. Pega na mão dele assim, mão dada. Vamos ali. Chega no mercado, meu irmão. Conta esse mercado aí, tanto. Desse rapaz aí, ó. Vira a costa e ir embora. É teu. Aí tá certo. Né, 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 de cheque, né, de pixi, pixi. Ao contrário, mano. Chama chip, mano. O filho da beija, mano. 666, mano. O filho da beija. É mesmo. Ao contrário. O que é essa? Meré, mano. É. Achei já tem, mano. Só pra comer, mano. Pra comer. Pra comer. Tem que botar. Tem que ter fé, não tem muito pra comer. Moço, mano. Mané, mano. Moço, mano. Moço, mano. Vai caceteca. Trave-se nas coxas. Não quer dar nada com vida do mal, não, meu irmão. A ideia, a ideia, a ideia de Brau é cheque, além disso. Faz pena, mano. Faz pena, mano. Faz pena. Oxe. Faz pena, mano. Aí, galera. Brau tem um negócio aqui pra falar pra vocês. Pode falar, Brau. Ó, Patrinha. Como você estiver aí, Patrinha. Tu já tá com você, Patrinha. Tu já tá com você. Porque você me fez, eu, e mais quatro... Peraí, peraí. Tu é filho de Tiringa? É, meu pai. É, pelo amor. Foi eu. Minha mãe disse a minha mãe, minha mãe, por São Paulo. Isso é eu. É, Rocha. A ideia é cheque. A ideia é cheque. Sabe por quê? Porque ele tem um bocado de fio por aí espalhado e não assumiu tu, não foi? Tô com 45 anos, papai. Tem mais outro menino e mais três meninos, pai. Fora eu. E ele tem dinheiro, vice. Ei, pai. Ei, pai. E se você é forasteiro, pai? Quer ser você, papai. Tô com 45 anos, papai. Tô aqui esprezado, pai, esprezado, esprezado, pai, esprezado. Sobre nada, não. Porque pensando em você, pai. Faz um rap pro teu pai. Então. Pai Tiringa, quando eu era pequeno, você me deixou. Até hoje, tô aqui com 45 anos. E errou, você errou. E errou, você errou. Quando chegar aqui uns tempos, eu não amento combater com você. Ou pra Silvio Santo, ou pra Rougio, ou pra Vostão. Vou atrás de você. Você vai ter se bater e eu confronto. Você vai ver, papai. Não deixa eu desprezado nunca mais, pai. Eu te amo demais. Vou te pegar. Cava safado. Você é safado. 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 Boa de velho. Com essa idade, você... Desprezou. Rapaz, galera. Eu não sabia dessa não, galera. Virou bomba agora, viu? Charles. Olha o filho Tiringa aqui, ó. Olha. Esquecido, Charles. Tem a cara parece de galã. Galã. Tem um andado, meu pai. Tem um andado. Um andado, meu pai. Tem um andado de modelo. Um andado, que nem eu, ó. Me deixou. O que eu conheci? Meu pai. Pai. Lá de modelo. O galão bonitão. Desenhista. Surfista. Tudo. Grafiteno. Desenhista. Sei lá o que é que eu falo mais. O que vem de arte. Entra na minha cabeça. Entra. Aqui, ó. Olha, pessoal. Pra você saber. Pode ver. Brau de Garassou. Brau B-R-O-W-N. Nome importado de Garassou. Desse nome aqui. Tem só eu, meu nome. Veadeiro. Brau. Sala do chão da Silva. Tem não. Sou eu. Sou eu mesmo. Nome, Veadeiro. Chama Marrom. Pra você sacar. Minha família. O pai tem negativo. Desprezou. Oi. Desprezou. Muito bem, galera. Eu vou mandar esse vídeo pra Charly. É, então. Eu fiquei muito na pista. Fiquei sofista de praia. Pode estar onde for, meu mano. Não embala. Trabalhador. Aquele belo doutor. Com Jesus do céu. Aquela flor brotou. Os passarinhos estão beijando. O melhor que tem é o beija-flor. Saca só. Pra você perceber, mano. Que é verdade. O segredo é certo. A verdade não há classe. Tem que amar e chegar, mano. E poder considerar. E poder respeitar. Tudo mais. Tudo aquilo na vida. Pode estar onde for, mano. Somos artista. De fé de Jesus. Aquela luz. Ele me deu a você. Pra todos nós do mundo, mano. Quando chegar o arrabatamento final. E aí? Querem ficar? Não. Querem subir pro céu. Onde está Jesus. Ele me deu aquele belo papel. Profissional. E tal. Ha! O brau. Olá. Calma, calma. 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 Segura essa. Segura essa. Caju. Hum. Ah, não, não, não. Manda uma pra ele. Que ele falou essa aqui, senhor Antônio. Falou tudo. Falou até do arrebatamento. Mas o senhor vai mandar uma pra ele agora. Vai. Se empolgou. Acabou-se. Se liga. Se liga, brau. Se liga. Ele é um cantor refinado. Hum. Ele canta todo o Brasil. Ele é gentil. É boa gente. Você é muito legal. Ele é conhecido de Galassu. Porque ele mora no sul. É isso aí. Entendeu-se? Que a rima dele é mais direta, sabe? Sabe, brau? É. Foi de poesia, sei lá. Não, 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 não. Poesia, sei lá. Eu não tô aguentando não esses caras juntos, não, velho. O que você vê por aí não tem um que não presta? A terra pegando fogo. Só comédia. Atrasa a vida. Moleque pequeno não tem o amor de um pai. Situação precária. O mal chama. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Mãe emagrecendo. De tanta batalha. Chegando o final da vida. Ela é vivida. Ela é discreta, irmão. Mas só filho de coração. Mó do filho virando ladrão. Querendo ir pro inferno. Sem direção. Sem direção. O mal existe pra quem tem. Pra quem tem. A mente fraca. E fica se transformando. Com um monstro. Com muita raiva. Pra você perceber. Que mãe é de casa. Não é de fora. Pode estar onde for. E chegar. Não caiu fora. Eu sou titânio. Vi arrepiando. E cantando. Pra você perceber, meu irmão. Ore pra sua mãe. Aquela brô. Aquela frô. Pode estar onde for. Deus é o doutor. De amor de coração. Sem arrependimento. Pode estar onde for. Eu não aumento. Posso aumentar. Algum rap. Pode estar onde for. E prevalece. E não estresse. Chegado. Pode estar onde for. Eu não embalo. Perceba antes. Quando eu era pequeno, mano. Chorei demais. Coné. 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 Feito uma criancinha. Tá no berço. Pode estar onde for. Me dê aquele belo berço. Pra eu dormir. E acordar. A sonhar. E poder considerar. E aqui agora. Tô arrancando. Pode estar onde for. Ou dou passar meu rap. Eu racho terra. Pode estar onde for. Aqui naquela matéria. Ha. 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 O brau. O brau. Caramba, brau. Ha. 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 Com uma família. Pode estar onde for. E chegado na família. Consagrado. Um abraço. Pode estar onde for. E chegado. Pra você caminhar. Tem que prestar bem atenção. Não olhe pra trás. Não olhe de lado. Seguir em frente. Pode estar onde for. E normalmente. Hum. Uma porção. Toma um titânio em líquido. Pode estar onde for. E ser perigo. Ha. O apístico. Um abraço. Um abraço. Um abraço.